Na região Nordeste Mineira, os moradores da cidade de Palmópolis foram surpreendidos no fim de semana, olha só. Aí, a população voltou a sofrer com as cheias do principal rio que corta a cidade e o Fantoni Peixe está chegando aqui para falar sobre isso com a gente aqui, né Fantoni? Ô Fantoni, esse tempo de cheia, a gente fica tão feliz de ter um rio na cidade, de ter um rio que corta a cidade porque traz vida, né? Ajuda no abastecimento de água, ajuda a alimentar os animais, ajuda na plantação, mas nesse período de cheia, os rios causam esse pavor, esse susto, né amigo? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Lembrando, Nicomédias, que logo mais do MG Record, o VT completo sobre essa situação desse muro que caiu em Teoflotone e causou esse transtorno aí, a casa da dona Marlene, as providências. Nós ainda estamos tentando contato aqui com as autoridades para saber o que aconteceu, mas os detalhes a gente conta logo mais do MG Record. Vamos falar de Palmópolis, Nicomédias. Palmópolis é uma cidade que, pelo segundo ano consecutivo, tem problemas por conta das chuvas, chove muito no vale do Jequitinhonha. E, Nicomédias, a importância do que houve um treinamento antecipado da defesa civil, justamente para que os municípios mais atingidos, Palmópolis, Bertópolis, também o Buratiba, foram os municípios que mais tiveram problemas com as chuvas no ano passado. Esse ano o saldo é bem menor, o prejuízo é bem menor, mas incomoda. E o que aconteceu? O rio Jucurucu transbordou e inundou algumas ruas, a parte mais próxima ao rio. E as pessoas tiveram aí quase um metro. Olha a marca d'água ali, Nicomédias, naquela Casa Rosa ali. Dá até estimar ali quase 70 centímetros, quase um metro de água nessa área de Palmópolis. Então, os moradores tiveram. A defesa civil agiu rapidamente, com o apoio da prefeitura, para retirada das pessoas. Evidentemente que aquelas que moravam, aquelas que foram mais atingidas no ano passado, foram retiradas. Mas, ainda assim, tem pessoas que ainda ficaram. E a gente, as autoridades, não sabem o quanto de chuva tem, porque isso é uma zona de convergência do Atlântico, que passa pela região. Só para você ter uma ideia, segundo levantamentos, no mês de novembro, o volume de chuva foi em torno de 400 milímetros. É chuva para quase o ano inteiro. E no mês de dezembro, já passa de 300. Então, como é que você calcula quando que vai ter? Então, nessa ação da prefeitura, juntamente com as pessoas, naquela campanha solidária de auxiliar as pessoas, a população de Palmópolis vem resistindo a essa questão de enchentes.